Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer um unboxing de um mouse clone do Gepro. É, que mouse que é esse? É o Zilang M8. Ele já tá aqui, ó. É esse daqui. Vocês podem ver, olhando pelas imagens, ele parece, ó. Parece ser bonito, hein. Será que ele vai ser, de fato, tão bom como o Gepro? Olha. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas, pô, vamos dar uma conferida nele aí. Mas, por curiosidade, acho que, cara, ele não... O sensor dele... Deixa eu ver qual que é o sensor dele aqui. O sensor é o Sun Plus 199. Cara, provavelmente deve ser um sensor bem de entrada. Ele provavelmente não vai ser, assim, 100% igual a um Gepro. Deve ter, talvez, uma diferença de alguns centímetros, talvez de comprimento, de altura, não sei. Enfim, ele tá aqui já, numa caixinha bem pequenininha. Vamos abrir ele com a nossa majestosa faca de cozinha, como sempre. Nosso ritual padrão aqui do canal. É, vamos lá. Ah, shit. E aí, gente, o que vocês acharam dele? Pô, vou te falar que bonito ele é, viu? Bem bonito. Você que nunca imaginou um G Pro furado, agora você está vendo um aí. E, cara, eu acho que ele é leve, tá? Eu tenho que ver o peso dele aqui, peraí. Porque a gente sabe que temos aí que é furado só de estética, né? Vamos pesar na balança. É 76 gramas, pô. É um peso muito bom, tá, gente? Eu vi, tem várias outras cores lá. Eu peguei nessa versão da cor branca aqui, que, pelo visto, me agradou bastante. O acabamento dela é um acabamento bem simplesinho, tá, gente? Você tem que entender que esse aqui é um mouse de entrada, tá? Não espere grandes coisas. Me surpreendeu um pouco, tá? Nesse mouse. Quero dizer, os botões laterais, por exemplo, eles estão bons, cara. Eu não achei ruim, não, viu? Não tem uma sensação... É... Eu posso falar. Você não sente que é um botão seco, sabe? Tem uma boa sensação tátil até. Só que a gente tem que ver como é que vai ser a durabilidade desses botões aqui. O switch que ele usa, eu não faço ideia. E o site também não especifica qual que é o switch. Então, só se eu abrir ele aqui pra ver. O que eu achei aqui desse aqui, que eu não achei ruim, não é, tá? Se eu vou te falar se é bom... Esse aqui é legal, assim, legalzinho, tá? Não é, não chega a ser ruim, não. Mas é aquela coisa que eu falo, né? O que me preocupa muito nesses mouses é a durabilidade. Esse aqui é a minha maior preocupação dos botões. De momento, pelo que eu tô vendo aqui, é tudo bem aceitável, tá? É um cabinho de nylon, que não vai ser dos melhores. Eu não sou muito fã desse cabo. Não é um cabo muito flexível. Entrada USB bem simples também, ó. Mas, felizmente, eu tenho aqui o mouse band que eu peguei ontem. Provavelmente aí eu vou usar com o mouse band quando eu for testar ele. Só com a construção, pelo que eu tô anotando aqui, gente, é bem... É... É bem simples. Se eu apertar aqui em cima, ó. Tá vendo? Os fãs dos cliques. É algum botão aqui que tá ativando. Tá parecendo que é mais de um, aliás. De lado. Eu já não ativo nenhum botão, mas é só apertar aqui em cima. Aqui atrás também. É só apertar ativa. A gente vai ter que ver se isso aqui vai impactar de alguma forma ali jogando. Então, imagina se você estiver jogando e, sei lá, ativa um clique. Aí não vai ser muito interessante. Eu diria que não é um plástico frágil, tá? Mas, com certeza, não é dos melhores. Seus fits, ó. Cara, é um fit bem... Cara, é um fit, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto